Pra nossa filha Dela eu não dou conta de falar muito Que é uma paixão muito grande que a gente tem por ela As nuvens no céu E um sol Pra gente estar no meio do papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas Bem testais você vai ver Serei de você Confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá E o feroz carro o céu E você vai rasgar meu papel Aqui está espreitei em comigo Ficar aguardado se liga A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só perdoe só você O que se há de fazer Não me esqueça Não me esqueça O cantor do pai A vida segue sempre em frente O que se há de fazer 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 Hoje eu me sinto mais forte, mas tenho esquecido que eu não aceito De que muito pouco eu não sei É preciso conhecer as mães, as manhãs, o sabor das graças É preciso amor pra poder usar, é preciso paz pra poder seguir É preciso a chuva para floreir Todo mundo há um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega no ar e volta O meu velho goiadeiro é tão boa, boiada, você linda a vida e meu nome está no ar Está no ar Conhecer as mães, as manhãs, o sabor das graças e das maçãs É preciso amor pra poder usar, é preciso paz pra poder seguir É preciso a chuva para floreir Todo mundo há um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega no ar e volta A gente não esquece de se comigo, o que é que é que eu não trabalho Que eu não release, é preciso amor pra poder se tą Sociedade O que é que eu não release, faço amor pra poder usar, não fala Que eu não bzw. que eu não glaciar ouetics Ele está perdendo a verdade, o que é que eu trabalho Quem tem a rosa no mar, tu me chama e sei que eu dou Eu tiro a rosa no mar, tu me chamo e sei que eu dou Eu tiro a rosa no mar, tu te aploro pra melhorar Eu fui empacador, eu fui empacador, eu fui empacador E a mulher me amorei, eu faço o olho pra mim Tem prisioneiro inocente, socorro de uma prisão Tem muita sozinha inteira, tem brilho de vergonhão O prisioneiro inocente deu a rampa de vulgar A sogra entreguei de mim, eu tô de baixo do braço E os rios e o rio em banhão, todos os meus versos estão quebrados A ria deu ruim barboa, o rio grande deu retor A ria deu Juscelino, vem de São Paulo, é que eu mergulho A ria do Nascimento, o Gaúcho é o rei das coxilhas A ria está em Brasileira, está em Brasileiro que brilha Quero ver cantar e ver, pra fazer luta assim A ria do Nascimento, o Gaúcho é o rei das coxilhas A Juscelino, a Juscelino, o Gaúcho é o rei das coxilhas A Juscelino, a Juscelino, a Juscelino, a Juscelino Correu no ar, tua vida onde eu moro E as mágoas que eu choro são roteadas E no capim nascado do meu corpo A noite depois até purificar Se eu ruminho desde pequenininho Pra que me erradinho a ração da estrada Vou mastigando o mundo e fulminando E assim vou tocando essa vida mortal É que a viola fala alto no meu peito E toda moda é um remédio de seus desenganos É que a viola fala alto no meu peito E toda moda é um mistério quando a lei se atuar É toda aquele que só fala que eu não sei viver Chegando em casa com uma visitinha E não pensando em aviso da vida inteirinha Vai te encontrar em lugar de beber Vai te encontrar em lugar de beber E o ditado dito como certo Que cavalo esperto não espanta a boiada E quem refugou o mundo resmungando Passara levando essa vida amarvada O padre meu que mereceu cantando Diz que ruim e não vou dar pra ser feliz Por isso eu paguei no ponteão E assim procurando a minha flor de lixo E é que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um mistério dos meus desligados E é que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um mistério fora desses planos Pra todo aquele que só fala que não sei viver Chegando em casa com uma visitinha Que não penso no reverso da vida inteirinha Vai te encontrar num cadeiro é feio Vai que saudade num cadeiro é feio Vai te encontrar num cadeiro é feio Vai te encontrar num cadeiro é feio Vai te encontrar num cadeiro é feio